Com Tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou o salvador. Que não me atrevo a dar nenhum só passo, sem Teu amparo, meu Jesus Senhor. Com Tua mão, segura bem a minha, e mais e mais unido a Ti, Jesus. Ó prazer, que nunca me desvi, de Ti, Senhor, a minha vida é luz. Com Tua mão, segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, Teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que Tu por mim quiseste atravessar. Com Tua mão, segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó leva-me contigo, para onde eu goze, Teu eterno amor. Aleluia.